O Profeta, morto pela Ordem da Trindade. Meu filho, a Ordem da Trindade foi informada de que os seguidores do Profeta estão construindo uma grande tumba em um oásis nos arredores de Berória. Mas o que é ainda mais preocupante, nós pensamos que a tumba fosse para o Profeta, mas a Trindade acredita que ele ainda esteja vivo. Ficamos sabendo que ele continua pregando sua heresia entre os cidadãos locais, atraindo ainda mais fiéis agora que ele venceu a morte. Ele é um mentiroso e um herege que diz realizar milagres que só podem ter vindo de Deus. Você jurou que ele estava morto? Você falhou em sua missão? Não. 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 Droga, essa foi perto demais. Eles estão explodindo. Talvez haja um jeito de liberar alguma plataforma ativa. Talvez. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa parede está fraca. Eu devo conseguir atravessar. Essa parede está fraca. Eu devo conseguir atravessar. O que é isso? 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 Jona! Lara! Eu preciso te contar tanta coisa. Eu não... Encontrou a tumba do profeta? Sim. Mas eu fui seguida. Por quê? Por quê? Eles se chamam de Trindade. Eles tentaram me matar. Mas o que está acontecendo aqui? Você está começando a me assustar. A tumba estava vazia. Mas eu acho que procuravam a fonte divina. O artefato que o seu pai estava procurando? E tem mais. Eu encontrei um símbolo na tumba. Eu sabia que já tinha visto antes. Estava me deixando louca. Foi aí que eu me lembrei. Eu vi aqui. Em um dos livros do meu pai. Presta atenção. A cidade perdida de Kitege. Dizem que ela desapareceu na Sibéria por volta do século XII. Conta a lenda que às vésperas da invasão pelos mongóis, ela afundou em um lago. O que isso tem a ver com o artefato do profeta? É o mesmo símbolo. Lara. Se a fonte divina estiver escondida nas ruínas de Kitege, esperando para ser encontrada, eu tenho que ir lá. Na Sibéria? Tá de brincadeira, né? Pensa só. Se essa coisa pode realmente ser a chave para o segredo da imortalidade, ela pode mudar tudo. Doenças, sofrimento, morte, não existiram mais. Prestou atenção no que acabou de dizer? Jonah. Nós passamos por tanta coisa juntos. Você sabe que existe muito mais pelo mundo. E isso pode ser real. Não importa se é real. Eu já perdi amigos demais. Não quero perder você também. Meu pai nunca fez a conexão com Kitege. Ele desistiu de tudo por causa disso. Inclusive de você. Pare de se culpar pelo que aconteceu. Ele cavou a própria cova. Eu não posso desistir dele. Não posso. Isso é tudo que tenho. Não é não. Se ficasse cinco minutos no mesmo lugar, talvez entendesse isso. Joana? Eu não posso desistir de tudo por causa disso. Eu não posso desistir de tudo por causa disso. Eu não posso desistir de tudo por causa disso. Eu não posso desistir de tudo por causa disso. Eu não posso desistir de tudo por causa disso. Eu não posso desistir de tudo por causa disso. Eu não posso desistir de tudo por causa disso. Eu não posso desistir de tudo por causa disso. Eu não posso desistir de tudo por causa disso. Eu não posso desistir de tudo por causa disso. Para! Puta merda! Para! Larga o livro! Você não pode nos impedir! Que merda, Lara! O que nós vamos fazer? Eu os trouxe até aqui, Jonah. Se a fonte divina é real, nós temos que encontrá-la primeiro. Bem, para a Sibéria, então. Não! Lara, você está aí? Eu cheguei ao abrigo. Jonah? Jonah! Se estiver me ouvindo... Volte! Não tente me encontrar! Preciso fazer isso sozinha. Tenho que encontrar abrigo. Tchau!